Gente, olha só, um tamanduá bandeira foi encontrado dentro de uma residência no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas. O animal foi capturado pela Polícia Militar Ambiental. A Kelly Martins tem mais informações pra gente. Uma moradora do bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas, levou um susto na tarde desta terça-feira. Ela foi até a garagem, na parte da frente do imóvel, e se deparou, sabe com o quê? Com um tamanduá bandeira, que estava ao lado do veículo. O portão da residência estava aberto, momento em que então a moradora acredita que o animal aproveitou para entrar. A Polícia Militar Ambiental foi chamada pela moradora e o tamanduá bandeira foi capturado pelos policiais. Eles usaram uma caixa de contenção. O animal não estava ferido e foi solto em uma área de mata distante da cidade. Constantemente, animais silvestres são flagrados dentro de residências em áreas urbanas e até em vias públicas. Em 2020, a PMA resgatou mais de 360 animais silvestres, somente aqui em Três Lagoas. Na lista estão cobras, araras canindé, anta, capivara, ema e diversos tipos de aves. A Polícia Militar Ambiental informou que, nesses casos, é importante que a população entre em contato com o batalhão para a captura dos animais. O telefone é o 3929-1360 ou fazer o registro pessoalmente no batalhão da PMA, que fica no bairro Vila Piloto. Obrigado. Obrigado.